Prepare o seu coração, sua emoção, vem aí, vem aí, Adelino Reis, o bregueiro apaixonado. Adelino Reis, o bregueiro apaixonado, pra tocar o seu coração, com paixão, vem aí, amada. História linda de amor, e o tempo deixou pra trás, tudo era lindo e perfeito, Hoje ela não lembra mais, dos nossos corpos abraçados, lindas noites de luar. A prazinha da igreja, onde eu ia te esperar, lembra do nosso banquinho, onde a gente se sentava, A rua ficou deserta, a nossa casa fechada, destruíram nosso amor, fiquei sem você, minha amada, Sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. A rua ficou deserta, a nossa casa fechada, Destruíram nosso amor, fiquei sem a mulher amada, Fiquei sem a mulher amada, Sozinho com a tristeza, Juntos na mesma estrada, juntos na mesma estrada. Juntos na mesma estrada, sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. A rua ficou deserta, a rua ficou deserta, a rua ficou deserta, a nossa casa fechada, destruíram nosso amor, fiquei sem a mulher amada, Sozinho com a tristeza, sozinho com a tristeza, juntos na mesma estrada. O nosso amor já foi bonito, Eu não consigo esquecer, Os seus beijos tão ardentes, É o que me faz sofrer, E não esqueço um só segundo, Das noites lindas de luar, E naquele banco da praça, Onde eu ia te esperar, Tempos bons que eu vivi, Que não voltam mais, Nossa história de amor, Que ficou pra trás, Eu amei, 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 Amei demais, Eu te amei, 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 Amei demais, Grande Evaldo Gardoso, Saudade eterna meu irmão, Você lembra né? Adelino Reis, Obregueiro Apaixonado, O nosso amor já foi bonito, Eu não consigo esquecer, Os seus beijos tão ardentes, É o que me faz sofrer, Eu não esqueço um segundo, Das noites lindas de luar, Aquele banco lá na praça, Onde eu ia te esperar, Tempos bons que eu vivi, Que não voltam mais, Nossa história de amor, Que ficou pra trás, Eu amei, 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 Amei demais, Como eu te amei, 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 Amei demais, Tempos bons que eu vivi, Que não voltam mais, Nossa história de amor, Que ficou pra trás, Eu te amei, 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 Amei demais, Olha eu te amei, 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 Amei demais, Amei, 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 Hoje aqui nesse bar Vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Fiquei jogado na solidão Garçom traz mais uma cerveja Aqui nessa mesa Que eu quero beber Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou morrer Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou sofrer Ela é bandida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou aqui no chão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Adelino Reis Obriguei o apaixonado Hoje aqui nesse bar Hoje aqui nesse bar Vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Fiquei jogado na solidão Garçom traz mais uma cerveja Põe aqui nessa mesa Que eu quero beber Que eu quero beber Hoje estou muito invocado Sem ela do meu lado Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou na solidão Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida Me deixou aqui no chão Ela é bandida Ela é bandida Mulher sem coração Arruinou a minha vida Lhe dei amor Me pagaste com a gratidão Opa, uma boa noite Um bom domingo A todos que já estão por aqui Curtindo essa live divulgação Aqui da carreta Adelino Reis O bregueiro Apaixonado Que maravilha Domingão do brega Vamos ver Não vou falar que faço duas horas Eu baixei dois CDs Não vou falar que faço duas horas Porque se o YouTube bloquear Eu tenho que parar com 50 minutos Mais ou menos Ou menos Sei lá Depende deles Tamo junto Vamos que vamos Mandando um abraço para nosso amigo Canal nostálgico É nostálgico Gente boa demais É isso aí Também Dauan Ferreira Divulgações Paulinho Divulgações também E também Nosso amigo Edson Pachão Sofia Bia E Rony de Souza É isso aí Rony de Souza Melhor do brega Da Seresta Do bregal de raiz Tamo junto aí Com nosso amigo também Luiz Cristóvão Isso aí Flávio Silva Divulgações E também Ranieri Divulgações As cantoras Rosa Almeida Peninha Selma Wagner Silvana Braga E muito mais Cantora Kefi Também Kefi Amapá Tamo junto Vamos lá também Já mandando um abraço Para a turma toda Do nosso chat love Que está aqui com a gente Joselita de Santana Chegou com a gente Aí direto Luazeiro Sandra Monteiro Também já está aí Like primeiro Obrigado Maria Fátima Correia Também já está no chat love Direto de Minas Antônio Aquino Também chegou Não lembro de onde é Também Quem mais Que está aqui Eita Joselita Tamo junto Vamos lá Quem mais Que está por aqui Quem mais A Sandra Está aí Maria Cristina Também da Cruz Também chegou aí Vamos lá Maria Cristina Vamos lá também Arlindo Arlindo Barbosa Também chegou Quem mais Que está aqui É Arlindo Deixa eu ver Deixa eu ver Está chegando gente Aí Márcio Oliveira Quem mais Que está aqui No nosso chat love Dessa noite A Xana Está aí também Deixa eu ver Quem mais Que está aqui Com a gente Wilson Está aí também Antônio Aquino É Deixa eu ver Quem mais Que está aqui Quem mais Que está junto Com a gente Essa aí Está chegando Ana Também chegou Aqui Deixa eu ver Quem mais Ana Luz Ana Luz Um abraço Ana Luz Também E Balbina Varela Direto de Portugal Bora lá A Neide Mesquita Também chegou E solta mais uma Que daqui a pouco Eu volto Vamos dar mais a lua Para nós Mais abraços Essa eu dedico Ao rei do brega Adelino Adelino Reis O bregueiro apaixonado Oh paixão Valerosa Adelino Reis O bregueiro apaixonado Eu não tive infância Nem conheci meus pais Eu não tive carinho Eu não tenho paz Eu sou um filho perdido Não nego isto Pra ninguém Eu já tive um grande amor Eu perdi também Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte O WhatsApp show É Zero operadores 791-3147-09 Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Por que será Meu Deus Que eu não tenho sorte Vou levando a vida Até chegar a morte Vou levando a morte Vou levando a vida Até chegar a morte Adelino Reis O bregueiro apaixonado Foi numa tarde Foi numa tarde de domingo Que ela brigou comigo Só pra me dizer adeus Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei Arrumou as suas malas Arrumou as suas malas Arrumou as suas malas Comprou sua passagem Para onde eu não sei E na hora da partida E na hora da partida Derritei a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Adelino Reis O bregueiro apaixonado Vou fazer o meu apelo É grande o desespero Fica longe de você Então volte a nossa cama E diga que me ama E que o seu amor sou eu Então volte a nossa cama E diga que me ama E que o seu amor sou eu E na hora da partida Derritei a despedida Foi só para não chorar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar E o meu coração batia Lentamente no meu peito Quase querendo parar Vou fazer o meu apelo É grande o desespero Viver longe de você Então volte a nossa cama E diga que me ama E que o seu amor sou eu Então volte a nossa cama E diga que me ama E que o seu amor sou eu Adelino Reis O bregueiro apaixonado Oh paixão venenosa Quando eu passo pela rua que te vejo Já não sinto mais desejo Já não sinto mais amor As lembranças do que fomos É tão poucas Já não dói como tu ia Quando você me deixou Como a vida é engraçada A gente ri e depois chora Diz até que quer morrer E depois que a dor passa O jogo vira Na verdade essa taça É de quem amou demais Foi você quem me deixou Eu sofri até receio Chorando até pedir adeus Para lhe trazer de volta Hoje não lhe quero mais Sou feliz com outro amor Você fala que só foi feliz comigo Agora é tarde Coração tá ocupado Como a vida é engraçada A gente ri e depois chora Diz até que quer morrer E depois que a dor passa O jogo vira Na verdade essa taça É de quem amou demais Foi você quem me deixou Foi você quem me deixou Eu sofri até receio Chorando até pedir adeus Para lhe trazer de volta Hoje não lhe quero mais Sou feliz com outro amor Você fala que só foi feliz comigo Agora é tarde Agora é tarde Coração tá ocupado Foi você quem me deixou Foi você quem me deixou Eu sofri até receio Chorando até pedir adeus Para lhe trazer de volta Hoje não lhe quero mais Sou feliz com outro amor Você fala que só foi feliz comigo Agora é tarde Coração tá ocupado Música Adelinho Reis O bregueiro apaixonado Adelinho Reis Vou embora pra bem longe, posso me destruir Já tentei ficar aqui, não posso me controlar Alguém que foi minha esposa, me deixou na solidão Hoje vive abandonada, sem carinho desfrazada Toda nesta escuridão Hoje vive abandonada, sem carinho desfrazada Toda nesta escuridão Tinha tudo o que queria, quando morava comigo Tinha tudo o que queria, quando morava comigo Sei que hoje andai chorando, pelas calças arrolando, sem amor e sem marido Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é Tô vivendo numa toa, e você parambulando, nas portas de Cabarã Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou, hoje sabe como é Tô vivendo numa toa, e você parambulando, nas portas de Cabarã Tô vivendo numa toa, e você parambulando, nas portas de Cabarã Tô vivendo numa toa, e você parambulando, nas portas de Cabarã Opa, vamos que vamos, passando uma lombrita aqui É uma esferadeira É isso aí, tamo junto, hein Adelino Reis, o bregueiro apaixonado É muito bom, é brega da melhor qualidade, hein Nesse domingão Abraço de Roselita É show, papai Ana Luz Elaine Alves Deixa eu ver quem mais que tá aqui Fátima Ramos também Neide Mesquita Márcio Oliveira Ademi Kruger também aí Edna Andrade Fátima Ramos, tamo junto Um abraço aí também pra Balbina Abraço Abraço Letícia Abraço também pra quem mais Maria Fátima tá aí com a gente A Letícia também E também, é, Genival chegou aí, hein Genival tá aí com a gente Abraço aí também, Genival Abraço também, quem é que chegou que eu não falei ainda Antônia já tá aí O Lê chegou também A Dailton Freire Do Nascimento Tamo junto Vamos lá ver quem mais que está aqui Chegando aí A gente colocar mais bregão aí Com Adelino Reis, hein É sucesso total Deixa eu ver Fiel também chegou Fiel também chegou É, vamos ver quem mais que está por aqui É isso aí Daqui a pouco eu volto Vai mandar mais alô aí Essa turma aí que está aqui com a gente Vamos lá Nesse domingão Vamos que vai Não foi por acaso Já estava escrito, amor Adelino Reis, o freguer apaixonado Oh, paixão menor Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente Nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro antes Foi premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Adelino Reis O freguer apaixonado Já estava tudo escrito Nada foi por acaso E o chama-chama é Oito, sete, noventa e nove Trinta, vinte e cinco, três Você sem saber Ou me esperava Eu sem querer Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Minha rainha Você nasceu pra mim Eu pra você Adelino Reis O freguer apaixonado O paixão ganha nossa Quando eu cheguei A noite na praça Eu sentei No banco Eu me deitei Dormi e sonhei Com meu amor Quando acordei Era dia O guarda falou Me diga Me diga quem é o senhor Sou mais um desprezado Por amor Eu não sei o que devo fazer Sem esse amor Eu não sei o que devo fazer Sem meu amor Seu guarda Eu vivo sofrendo Aqui tão sozinho Tão carente de carinho Para mim A alegria acabou Seu guarda Falo com certeza Eu sofro por ela Veja só A foto dela Que pra mim Foi o que restou Veja só A foto dela Que pra mim Foi o que restou Adelino Reis O bregueiro apaixonado E aqui eu quero mandar um grande abraço Ao grande compositor Tom Nascimento Amaranhão Essa é dele Eu não sei o que devo fazer Sem meu amor Eu não sei o que devo fazer Sem esse amor Seu guarda Seu guarda Eu vivo sofrendo Aqui tão sozinho Tão carente Tão carente de carinho Que pra mim Que pra mim Foi o que restou Tão carente de carinho Eu não sei o que devo fazer E o chama é chama 8799302513 Adelino Reis O bregueiro apaixonado O paixão venenosa Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei e pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se caçou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Adelino Reis O bregueiro apaixonado E o chama é chama Do sucesso é 8791314709 Tenho tanta liberdade Mas outro amor Pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti e ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Adelino Reis Obregueiro apaixonado Essa é pra invadir o seu coração Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles eu só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Não devo nada a ninguém Já passei na sua vida E minha vida eu esqueci E minha vida eu esqueci Se quiser fumar eu fumo Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Se quiser sair eu saio Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Se quiser sair eu saio Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Só isso Se quiser beber eu bebo É isso aí Balbina Varela Emília Locatelli Tá aqui com a gente Curtindo Adelino Reis O Brigueiro Apaixonado Adilson Prat Genival Maria Fátima Fátima Ramos Quem mais Neide José Andrade Antônia Tá aí também Vamos lá Quem mais Balbina Timóteo Tito Tito Tá aí também Márcio Também tá aí com a gente Tá todo mundo aí Que eu já falei Hein É isso aí Vamos continuando Maria das Dores Gurgel Chegou junto com a gente Com a Edna Andrade É isso aí Vamos que vamos Joseli Tá curtindo aí Também Bastante Edna Também Um bregão De domingo Domingão aí De brega Muito brega Deixa eu ver Que mais Letícia Tá aí Junto com a gente Vamos lá Solta mais um aí Que já está na agulha Hein Vamos que vamos Adelino Reis É bregueiro Apaixonado Adelino Reis O bregueiro apaixonado Pra tocar o seu coração Do coração no Brasil Para o resto do mundo Adelino Reis O bregueiro apaixonado Novinha Você vai Sair com quem Novinha Você vai Sair com quem Ela me disse Sai pra lá Pé de cana Eu só saio De mil e cem Ela me disse Sai pra lá Pé de cana Eu só saio De mil e cem Novinha Você é Tudo que eu quero Novinha Você é Tudo que eu quero Ela me disse Eu só saio De camaro amarelo Ela me disse Eu só saio De camaro amarelo Novinha Novinha Eu não tenho Lá de rão Nem dó De rã Novinha Eu não tenho Lá de rão Nem dó De rã Novinha Tenho ágil Vermelho E fama De pegador Novinha Se eu te pego Eu te dou Meu amor Novinha Se eu te pego Eu te dou Meu amor Meu amor Lá de rão Nem dó De rã Novinha Eu não tenho Lá de rão Nem dó De rã Novinha Ai se eu te pego Ai Ai Novinha Ai se eu te pego Ai Novinha Tenho ágil Vermelho E fama De pegador Novinha Tenho ágil Vermelho E fama De pegador Novinha Se eu te pego Eu te dou Meu amor Novinha Se eu te pego Eu te dou Meu amor Adelino Adelino Reis Sobreguir Apaixonado Oh Paixão Velha Nossa Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela está encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou Atenção E mando logo A localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema Preferido Eu sou o seu esquema Preferido Ela dispensa a balada As amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu Nebo preferido Porque eu sou o seu Esquema preferido Adelino Reis Obregueiro Apaixonado Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela está encostando Sabe que sou louco E sem coração E quando ela liga Eu dou atenção E digo logo Onde estou Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu Esquema preferido Eu sou o seu Nebo preferido Ela dispensa a balada E as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu Porque eu sou o seu Esquema preferido Eu sou o seu Nebo preferido Seu esquema preferido Eu sou o seu E o chama-chama em 87 99 30 25 13 Adelino Reis Sobregueiro apaixonado Sobregueiro apaixonado Oh paixão venenosa Do fundo do baú Do fundo do baú É ritmo de friseiro Sim Sim Eu Todo teu Minha Toda minha Vida Juntos Juntos Essa noite Quero te dar Todo meu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você Que é tudo Que sonhei Oh Eu Te amo Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo O meu sangue Perde por você Oh Eu Te amo Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo E o meu sangue Perde por você Adelino Reis Obregueiro Apaixonado Você Me enlouquece Você É o que Quero Sou Prisioneiro Prisioneiro Desse seu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Hoje Sou feliz Com você Que é tudo Que sonhei Oh Eu Te amo Te amo Te amo Oh Eu Te amo Meu amor Oh Eu Te amo Te amo Te amo O meu sangue O meu sangue Perde por você Eu Te amo Meu amor Eu Te amo E o meu sangue Perde por você Bacana Bacana pessoal 50 minutos Adelino Reis Adelino Reis Obregueiro Apaixonado Deixa eu ver Quem é que está aqui Adilson Prat Simone Rodrigues Joselita Marieta Das Dores Jane Juliano Paiva Rosa Neide Também Maria Maria Fátima Genival Balbina Quem mais Que está aqui Junto com a gente Está chegando Edson Também está aí Silvio Também chegou Com a gente Bacana O pessoal Está gostando Bacana Vamos lá Quem mais Que está junto Com a gente Ana Luz Está aí Também Deixa eu ver Quem mais Está todo mundo Aqui Vamos para a nossa parte Mundo Dada Alvinha Um abraço Não sabia Que tinha live De caminhão Tem Está tendo sim Todo dia Às 19 horas Viu É só ficar Deixa o sininho Ativado aí E às 7 da manhã Busão Lá no nosso Canal do Bus Beleza Um abraço aí Emiliano Locatelli Vamos lá Solta mais um Aqui pessoal Esta canção Eu quero Eu quero dedicar Ao maior cantor Do Brasil Da música popular Brasileira O cantor mais Amado do Brasil Amado Batista Sou seu fã Quando eu cheguei Nesta cidade Eu era assim Cheio de sonhos E de vontade Dentro de mim Fiquei sozinho O que fazer Pra onde ir Onde ficar Levei meu canto Pelos caminhos Da emoção Daquela gente Perdida como eu Na multidão Daquela gente Perdida como eu Na multidão Adelino Reis É paixão É loucura Leve o Adelino Reis Até a sua cidade Lá Zero operadora 87 99 28 75 83 A minha história Foi toda escrita Pelo que eu vi Não inventei Nem disse nada Eu não senti Dizem que abuso Muito do termo Sentimental Mas canto a vida Como ela é Tão natural Nesta cidade Fazem dez anos Eu me perdi Aqui um homem Tem muita coisa E descobri Igual a essa gente De preconceito No coração Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Levo o meu canto Pra toda essa linha Multidão Que o meu canto É o mesmo que aprendi Na multidão Alô Brasil Cheiro do coração Do bregueiro apaixonado Adelino Reis A onda é essa Se colar com dor Arrocha Arrocha Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Que homem chora sim Chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia Só hora Não me vejo sem você O que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora O mundo se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Olha Homem chora sim Chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu Aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Agora a pegada é essa Com Adelino Reis O bregueiro apaixonado Vamos embora No começo Parecia tudo brincadeira Parecia só um momento Mas enganei No começo era paixão Tudo que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só prazer Mas depois meu coração Não soube em que esquecer O amor chega Entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece E acalma O coração e a alma De perto de você Esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu peixe Só dono do mundo Sem você não dá De perto de você Esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu peixe Dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá E aqui eu quero mandar Um grande abraço A galera maravilhosa Do bom do Brasil E aos meus fãs Do nordeste E ao meu amigo Aldo Marta Coca-Cola Na floresta Pernambuco O amor chega Entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece Sentimento que aquece E acalma O coração e a alma Não dá E perto de você Esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu peixe Só dono do mundo Sem você não dá Perto de você Esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu peixe Sou dono do mundo Sem você não dá 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 Eu sem você não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Adelino Reis Sem você não dá Não dá, não dá, não dá Não dá É isso aí, bacana Adelino Reis, um bregueiro apaixonado Uma hora, uma hora Certinha Vamos lá, vamos ver, muito brega Muita coisa boa Maria tá aí, Neide tá aqui Também no Chat Love JB Rancho, Rafael Gonçalves Aí a Jane Também o Genival, Arlindo Também, Edna também está aí conosco José Andrade, Simone Rodrigues Tá todo mundo aí O Silvio aí também Vamos ver quem mais chegou aí que eu não falei Sebastiana Sebastiana chegou aí, hein Sebastiana tamo junto Deixa eu ver quem mais que está chegando Nosso Chat Love Balbina, um abraço pra você Tamo junto aí também Quem mais? Juliano Paiva Também tá aí Edição chegou aí também Vamos que vamos Silvia Silva Também junto conosco Vamos lá Quem mais curtindo aí Nosso querido Adelino Reis É, sucesso total Vamos lá Deixa eu ver Vamos que vamos Mais uma parte aí Solta mais uma que está na agulha Adelino Reis O bregueiro apaixonado Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Um grande abraço A toda a galera apaixonada do Brasil Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração A pegada é essa Terendo ao seu coração Agora a pegada É essa Se colar Se colar colou Com Adelino Reis Com o bregueiro apaixonado Contato para shows Zero operadora 8799287583 Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Eu contava com a despesa Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Não tem jeito Não tem jeito Que dê jeito Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Um grande abraço Ao grande tecladista Maurício Nascimento Adelino Reis É paixão É loucura Diretamente Do estúdio Maurício Nascimento Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Que você me deixou Quando você foi embora Meu coração quase parou Eu contava com a despesa Foi somente tristeza Foi somente tristeza Que você me deixou Eu contava com a despesa Não tem jeito Não tem jeito Que dê jeito Eu contava com a despesa Eu contava com a despesa Pra você voltar comigo De hoje em diante Nós vamos ser Simples amigos Olha Não tem jeito Que dê jeito Pra você voltar comigo Se hoje em diante Show pessoal Adelino Reis O Brasil é apaixonado Vamos que vamos Continuando Deixa eu ver aqui Quem é que está chegando Hoje vai ser só um live mesmo Por enquanto Nada de avisos Vamos lá Adelino Andrade Já está aí Está no love Jane também Está no love Meu coração é brega É isso aí Que nem As músicas do ratinho lá Meu coração é brega Ratinho canta isso aí Luiz Anchieta Está aí Tamo junto Letícia Santos Deixa eu ver Quem mais Simone Rodrigues Está aí Luiz Anchieta Salve O ragaço Ragaços Abraço aí Para vocês Boa noite Tamo junto Deixa eu ver Quem mais Luiz Lima Também está aí Gustavo também JV Rancho Saturno Chegou Saturno Chegou Marte Chegou tudo aí Urânio Chegou todo mundo aí Deixa eu ver Quem mais Está aqui com a gente Deixa eu ver Tem aqui Quem mais Luiz Lima Nilce Não Anice Está aqui também Nilce Miranda Tamo junto José Andrade Quem mais Que está aí Com a gente Chegando aí É isso aí Opa Tem um pessoal aqui Que eu tenho que Dispensar Dispensar aqui É isso aí Tamo junto Deixa eu ver Quem mais Aqui Alindo Tamo junto Vamos lá Ademir Está aí também Vamos que vamos Ana E vamos que vamos Curtir mais um aqui Solta aí Mais um aí Adelino Reis O Brigueira Apaixonado É nóis Vamos lá Olha mulher Quer um conselho Em vez de você Ficar chorando Sofrendo por ele Sofre e chore por mim Vá Mas eu digo Chora não beber Que passa Vai passar Adelino Reis O Brigueiro Apaixonado Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo, te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Esse é o conselho certo Chora por mim Vai Sofre Esse homem te ama Eu te amo Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Em vez de você Viver chorando Por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele Eu chorei por ele Eu chorei por ele Eu chorei por ele Esqueça, esqueça Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então, o meu coração, talvez não sinta a saudade que penso em sentir, meu bem Daqui pra frente, eu preciso esquecer que te amo e depois encontrar alguém Então, o meu coração, talvez não sinta a saudade que penso em sentir, meu bem Então, eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que gosta só de mim E do seu falso amor, eu juro que eu já esqueci Então, eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que gosta só de mim Eu juro que eu já esqueci Então, eu vou gritar pra todo mundo ouvir, eu encontrei alguém que gosta só de mim E do seu falso amor, mulher grata, eu já esqueci E do seu falso amor, eu já esqueci Se colar colou, Adelino Reis, o bregueiro apaixonado pra tocar o seu coração Tu já não és mais A razão do meu viver Já tem outro alguém Bem melhor do que você Tudo que passei Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Você Vai sofrer na solidão Porque não pensou E machucou meu coração Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Porque eu não sou mais seu amante Procure me esquecer Adelino Reis É paixão É loucura É bem melhor que eu vá embora É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Porque eu já sofri bastante Não quero mais você Eu já tenho outro amor Não quero mais você Não quero mais você Não quero mais te ver É minha vida, meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu gostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar meus abraços Meus beijos, sentir seu calor Quero lhe ver Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrer Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar essa saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Estou lhe esperando Volta de pressa que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Meus beijos, sentir seu calor E abraços, sentir seu calor Quero lhe ver Quero lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos E abraços, sentir seu calor Quero te ver Te abraçar e conter Morrendo de amor Um grande abraço Do pregueiro apaixonado Adelino Reis Se colar com amor Bacana Vamos lá para a parte final Adelino Reis O pregueiro apaixonado Uma hora e vinte e seis minutos Tem muita Adelino Reis Desde Mesquita Estamos aí O povo está cansado hoje O pessoal já foi descansar Estamos tudo escondido Genival, Silvio Lina Mara Também Elaine Está aqui com a gente também Deixa eu ver quem mais Pátima Ramos Genival Joselita Está gostando aí Estamos juntos Bacana Vamos lá Vamos em frente aí Para mais uma parte Para nós terminarmos Essa live de hoje Amanhã Lembrando que amanhã Às dezenove horas Teremos gospel Dezenove horas amanhã Se a internet nos ajudar Não faltar Nós vamos lá Fazer uma gospel Amanhã com Silvana Braga E a cantora Estamos juntos Luiz Anchieta Estamos juntos Luiz Anchieta Está aí junto com a gente Maria também Abraça aí Deixa eu ver quem mais Luiz Anchieta Não é do Brasil Vai aprender Da onde é Da onde é Da onde você é Então Não sabemos ainda Pelo menos Eu não vi ainda Estamos juntos Vamos ver aqui Quem mais aqui Ah italiano Italiano É o italiano Que no Carreta Top Show É isso aí Dá para entender Dá para entender Assim Vamos que vamos Sebastiana Sebastiana Está mandando ver Aí também E estamos juntos Vamos para a nossa Parte final Desse bregueiro Apaixonado O Luiz Estamos juntos Luiz Anchieta Não precisa de Aprender português Não Vai no Portunhol Que está tudo certo Vamos lá Adelino Reis O bregueiro Apaixonado Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai Aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha Dona do meu coração Você é a ciganinha Você é a ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Qualquer dia eu vou Falar com seu pai Falar com seu pai E quero saber Se ele concorda Com um casamento Entre eu e você Entre eu e você Mas eu estou pensando Só porque eu não tenho sangue cigano Todo amor que eu lhe dei Nem você, nem lhe dou, tudo bem que eu lhe fiz você se esquecer Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê, não Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só lhe fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Não vai, mas eu já tenho um amor melhor que o seu Adelinho Reis, o bregueiro apaixonado Adelinho Reis, o bregueiro apaixonado Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Não, pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Oh, paixão A pegada é essa Adelinho Reis, o bregueiro apaixonado Por causa dela eu perdi o rumo Eu briguei pro mundo, eu chorei em vão Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa, fogo da paixão Por causa dela acabei só Acabei só com meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com minha solidão Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado, eu fiz confusão Por causa dela eu fiz tudo errado Por causa dela eu fiz tudo errado Eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com minha solidão Por causa dela acabei só Essa mulher é meu castigo Por causa dela acabei só Por causa dela acabei só 0, operadora 8, 7, 9, 9, 28, 75, 83 0, operadora 8, 7, 9, 9, 28, 75, 83 Por causa dela eu fiz tudo errado Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado, eu fiz confusão Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com meu coração Por causa dela acabei só Acabei só com minha solidão Essa mulher eu fiz tudo errado Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu vivo, eu sou poema Eu sou perigo, sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu sou o cantador Por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou o cantador, por ela eu sou sonhador Por ela eu sou o cantador, por ela eu sou canção de amor Quando eu te vi, me apaixonei assim por você Cheguei ao seu lado, fiquei te olhando e você nem aí Preciso falar o que estou sentindo, amor por você Mas você saiu, me deixando triste a sofrer Oh bonequinha linda, pra onde você foi? Estou aqui sozinho, querendo te ver Oh bonequinha linda, onde está você? Venha logo pra cá, amor, tô querendo você Já faz tanto tempo, que eu estou querendo contigo ficar Era um domingo à tarde, passando na praça, pra lá e pra cá Você não imagina o que estou sentindo, amor por você Ele é tão grande, que não há espaço para você Oh bonequinha linda, onde você foi? Estou aqui sozinho, querendo te ver Estou aqui sozinho, querendo te ver Um forte abraço para o grande Carlos Antônio Cantor e compositor, essa é dele Quando eu te vi, me apaixonei assim por você Cheguei ao seu lado, fiquei te olhando e você nem aí Preciso falar, preciso falar, o que estou sentindo, amor por você Mas você saiu, me deixando triste a sofrer Oh bonequinha linda, onde você foi? Estou aqui sozinho, querendo te ver Isso aí, meus amigos, vamos terminando por aqui Já tem aviso ali, temos que parar por aqui Abraço pra todos vocês E amanhã teremos live de gospel às 19 horas, hein? Abraço aí, nossos amigos Mário R Abraço a todos que participaram Uma ótima semana Um bom domingo aí, pra vocês aí, fim de domingo Abraço a todos aí que participaram Fiquem todos com Deus aí Vamos que vamos, né? A vida continua Onde está você? Venha logo pra cá, amor Estou querendo você Um, 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 um